Levanta a cabeça, tentando mandar lá pra dentro da área, a tentativa de primeira, olha o Pedro chegando, a tentativa do Pedro, quase, quase, um hat-trick do Pedro, a bola tá sentindo o perfume, sentindo o cheiro do Pedro de longe. O Gabigol vai argumentar com o árbitro, o lance com o Cebolinha ali ó, depois o Pedro...